Oi, gente! Nesse vídeo eu vim falar pra vocês quais foram as seis leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Meu nome é Julia Calisto e se vocês quiserem saber quais foram elas, continue aí! No mês de fevereiro eu li um livro a mais do que no mês passado. Em janeiro eu li cinco livros e nesse mês eu li seis. E se vocês quiserem ver quais foram as minhas leituras do mês de janeiro, assistam o vídeo que tá aparecendo aqui nos cards e também na descrição do vídeo e lá eu falo um pouquinho mais sobre esses livros que eu li no mês passado. E, gente, assistam esse vídeo aqui até o final, porque lá no finalzinho eu vou fazer um ranking dos livros que eu não gostei tanto assim lá pros melhores, porque não tem nenhum livro dessa lista aqui que é ruim. Todos eles foram bons, só tiveram alguns que foram melhores do que os outros, né? Mas chega de rola, vocês vão começar logo com essa lista aqui. O primeiro livro que eu terminei no mês de fevereiro foi Aragorn, do Christopher Paolini. Eu comecei esse livro aqui no mês de janeiro, mas eu terminei no mês de fevereiro, porque ele é um livro um pouquinho grandinho, ó, não sei se dá pra ver muito bem. Mas eu acabei terminando só nesse mês e ele é o primeiro de uma coleção, gente. Aragorn é um livro cheio de aventuras e ele conta a história do Aragorn, que é um menino de 15 anos, que ele acaba descobrindo que existe um ovo de dragão, ele leva esse ovo de dragão pra casa e, de repente, a vida dele vira de ponta cabeça e ele precisa fugir. Ele, a dragão dele e um contador de histórias meio misterioso ali da região, que sabia bem mais do que ele devia saber. E, gente, esse livro aqui é muito, muito bom mesmo. Eu dei várias estrelas pra ele lá no Scoob. Eu vou falar pra vocês quais foram as quantidades direitinho lá no final do vídeo. E eu indico esse livro aqui, caso você tenha gostado de obras como O Senhor dos Anéis, Hobbit também, porque tem aquela famosa, sabe, Jornada do Herói, e também tem algumas criaturas místicas, como dragões, obviamente, elfos, anões também, entre várias outras coisas. E não é só isso, gente. Tem algumas outras semelhanças também, mas eu falo um pouquinho mais sobre isso lá no meu vídeo, onde eu falo exclusivamente sobre Aragorn, que tá aparecendo aqui nos cards e também na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir. A minha segunda leitura do mês foi A Bailarina Fantasma, da Socorro a Scioli. E, gente, esse foi um livro que eu demorei muito pra começar a ler, sabe? Porque quando eu comecei, foi uma leitura super fácil, rápida, muito divertida, e é uma história muito bonita. Esse livro aqui conta uma história muito bonita, e ele é um livro nacional, que, gente, se tornou um dos favoritos da vida. Eu... eu amei demais essa história, e eu fiquei me perguntando, por que eu não li isso antes? Se eu tivesse lido antes, eu ia ter conhecido essa história incrível bem antes, né? E eu peguei esse livro na biblioteca. Se eu tivesse feito esse vídeo um pouquinho antes, eu teria conseguido mostrar ele aqui pra vocês, mas eu devolvi. Deve fazer uns dois, três dias já, e não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, eu pretendo comprar esse livro, porque eu gosto de ter os favoritos da vida, assim, na estante, né? Pra quando eu quiser eu pegar, eu abrir, e eu ver a capa, né? Porque só ver a capa do livro já me deixa muito feliz. E eles têm um cantinho especial aqui na minha estante, ó. Aqui atrás. São três, até agora, que tem aqui na minha estante. Três favoritos da vida, e no total são quatro, então eu quero completar com a bailarina fantasma aqui. A bailarina fantasma conta a história da Anabella, uma menina que perdeu a mãe muito cedo, e ela mora com o pai dela, que é um arquiteto. E o pai dela recebeu uma proposta de emprego pra fazer uma reforma do Teatro José de Alencar. E lá nesse teatro, a Anabella conhece uma bailarina fantasma, e logo ela se vê tendo que mexer no passado dessa bailarina pra que ela possa ir pra um lugar melhor, tranquila. Eu falo mais sobre esse livro no vídeo, onde eu falo sobre a bailarina fantasma, e vocês já sabem, né? Tá aqui nos cards e também na descrição do vídeo. A terceira leitura que eu fiz no mês de fevereiro foi esse livro aqui. Stardust, o Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. E, gente, eu admito, eu esperava mais esse livro aqui por ser de um autor que eu gosto bastante, o Neil Gaiman, né? Eu já li muitas obras do Neil Gaiman e que eu gostei, e esse livro aqui me decepcionou um pouquinho. Não seja um livro ruim, sabe? Que eu fui com uma expectativa, achando que ia ser uau, e não foi tudo isso, mas ainda é uma história bem legal pra você passar o tempo. E eu, por exemplo, eu li essa história em paralelo com outro livro, no caso, o segundo da coleção de Ergon, que tá me dando um belo de um trabalho, assim, pra ler, porque tô demorando bastante. E foi um ótimo livro pra passar o tempo, só esperava um pouquinho mais. Stardust conta a história do Tristan, um garoto normal de um vilarejo, e ele se apaixona por uma menina de lá. E um dia eles tão voltando pra casa juntos, eles veem uma estrela caindo, e aí o Tristan fala assim, olha, se eu trouxer aquela estrela pra você, você me dá qualquer coisa que eu te pedi. Aí, a menina aceita a proposta, então ele vai atrás dessa estrela, e ele entra em uma terra mágica, que tem vários seres fantásticos, e também tem bruxas e feitiços, e aí a gente vai conhecer esse mundo que a Neil Gaiman criou. Mas esperava mais, né? Talvez um dia eu releia, pra ver se eu mudo minha opinião sobre o livro. A quarta leitura que eu fiz no mês de fevereiro foi Além da Magia, da Tahere Maffi, e esse livro, gente, a história de como eu conheci ele é interessante, porque eu conheci ele através de um marcador, de um marcador, gente. E eu falei sobre isso lá no meu vídeo, onde eu falei sobre Além da Magia, que nos cards e na descrição do vídeo você pode encontrar. E esse livro, gente, ele é muito bonitinho, muito fofo, e eu amei demais essa história. E ele é o primeiro de uma coleção. Você não precisa ler o segundo pra entender o primeiro, porque o primeiro termina fechadinho. Mas eu tô lendo o segundo, eu tô quase terminando, gente. E eu vou fazer um post sobre ele lá no meu Instagram depois, então aproveita pra me procurar por lá. E pra você entender o segundo um pouquinho melhor, eu acho interessante ler o primeiro, né? Porque tem algumas coisas que a autora fala como se você já soubesse o que aconteceu no primeiro. Então eu, tendo lido o primeiro livro, Além da Magia, achei mais interessante. Mas no decorrer da história, a autora vai explicando as coisas nesse segundo livro. Mas, enfim, não tô aqui pra falar da magia do inverno, né? Vamos falar sobre Além da Magia. Ah, última coisa. Os dois livros estão no Kingdom Lenten, se vocês quiserem ler. Além da Magia, conta a história da Alice, uma menina que nasceu sem cor em um mundo onde todo mundo era muito colorido e tudo era muito mágico e cor e magia eram praticamente a mesma coisa. Então, quanto mais cor você tinha, mais mágico você era considerado. E por isso a Alice era muito zoada, porque ela não tinha cor e não tinha magia. Na teoria, né? Porque as pessoas achavam isso, só que a Alice não era fraca. Ela tinha, sim, magia que foi sendo mostrada no decorrer do livro. E a única pessoa que acreditava nela era o pai dela, que foi embora quando ela tinha nove anos, levando só uma régua e ninguém sabe pra onde ele foi. E quando ela faz doze anos, finalmente ela vê uma oportunidade de ir atrás do pai dela. Ela vai pra uma terra mágica chamada Ferdinmore e uma terra muito doida e muito legal. Eu me encantei por essa terra. E vocês vão gostar de ler esse livro se vocês gostam muito de magia e de fantasia. Minha quinta leitura do mês de fevereiro foi A Extraordinária Garota Chamada Estrela do Jerry Spinelli. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dele, né? E esse é mais um daqueles livros demorei pra começar a ler e arrependi. Porque, gente, A Garota Chamada Estrela é um livro muito bonito. Tem uma mensagem muito legal. E a Estrela, gente, é uma personagem incrível, incrível mesmo. Você vai se apaixonar por ela, se encantar pelo jeito dela e você vai aprender muito com a Estrela também. Eu aprendi muita coisa com ela e eu espero que vocês aprendam também. A Extraordinária Garota Chamada Estrela conta a história da Estrela, né? Ela vai entrar numa escola do Léo. O Léo estuda lá, que é o nosso segundo protagonista ali, mais ou menos, né, gente? Os dois protagonistas são ele e a Estrela. E a Estrela, gente, ela é diferente de todo mundo. Todo, todo mundo. Ela se veste diferente, ela tem ações diferentes e ela também é muito gentil com todo mundo, mesmo com as pessoas não sendo muito gentis com ela. Uma das coisas que ela faz que eu achei bem interessante é, por exemplo, ela sabe o aniversário de todo mundo, ninguém sabe o porquê disso, né, mas ela sabe. E aí, no dia do aniversário dessa pessoa, ela pega o ukulele dela e toca Parabéns pra você no intervalo pra essa pessoa. E a Estrela, gente, ela vai mudar muita coisa naquela escola onde o Léo estuda, vai mudar o Léo e as pessoas de lá e vão acontecer várias coisas relacionadas com essa garota e realmente ela vai ali mudar aquele ambiente em que ela tá. Esse livro tem um filme no Disney Plus, eu quero bastante assistir pra ver essa obra adaptada pro cinema que eu acho que vai ser bem legal, mas por enquanto ainda não tive um tempinho ali pra assistir esse filme. Então, quando eu assistir, eu posso falar pra vocês o que eu achei. E, gente, esse livro tem uma continuação que eu preciso, preciso... O nome da continuação é Com Amor a Garota Chamada Estrela e eu quero muito ler, gente, muito mesmo, mas minha fila de livros ela tá muito bagunçada. Nesse mês, gente, chegou uma época que eu tava lendo quatro livros ao mesmo tempo, então quando eu conseguir me organizar, assim, nas leituras, eu começo esse próximo livro. E agora, o último livro que eu li no mês de fevereiro foi esse daqui, O Meu Pé de Laranja Lima do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro, gente, eu já tinha lido há um tempo, só que eu acho que eu não tinha entendido muito bem, porque eu li faz uns anos e eu acho que era muito nova pra entender tudo o que tava acontecendo aqui nessa história. E, realmente, muito triste esse livro. Eu tive que ir ler pra escola nesse ano, né, e eu vi que eu não lembrava de nada, eu vi que eu não tinha entendido nada, e agora eu entendi e eu achei muito triste, muito triste mesmo. E esse personagem aqui, que é o Zezé, ele sofre muito na história. E aí eu ficava, nossa, eu não quero que ninguém sofra assim na vida. E aí eu descubro que essa história, tipo, uma autobiografia, ali de quando o autor, o José Mauro de Vasconcelos, tinha seus cinco anos. E eu falei, caramba, o autor sofreu demais na vida dele. Porque essa história conta a história do autor, do José Mauro de Vasconcelos, mais conhecido no livro como Zezé. E ele é um menino muito esperto, mas ele também é muito travesso, e por isso ele é muito punido pelas coisas que ele faz. Tem alguns personagens que chegam a ser cruéis com ele, o que eu achei bem triste e forte, assim. Mas a gente vai aprender muito com esse personagem, com todas as coisas que vão acontecer ali com ele, a gente aprende bastante. E você, acho que não tem como sair desse livro sem ter absorvido um pouquinho, pelo menos um poquitinho assim de nada. E mesmo sendo um livro muito bom, eu consigo entender que um livro muito bom não é muito meu estilo, sabe? Eu achei bem triste, tinha alguns personagens que eu queria simplesmente matar. Mas eu, não é muito meu estilo. Mas teve bastante gente da minha sala que falou, nossa, eu gostei muito, e teve gente que falou, ah, não gostei, né? Porque a gente sempre faz uma discussãozinha antes da prova sobre o livro. E eu, eu tava ali no meio termo, sabe? Porque eu gostei e não foi meu estilo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, é uma história bem legal pra conhecer um novo gênero, eu conheci um novo gênero literário, conheci muita coisa que eu nunca tinha visto em livros e também aprendi muito com a história do Zezé. E agora, chegou o momento de eu fazer o ranking dos livros lidos do mês de fevereiro pro que eu menos gostei até o melhor de todos. Em sexto lugar, eu coloquei Stardust com três estrelas e meia. Em quinto lugar, eu coloquei Meu Pé de Laranja e Lima com três estrelas e meia também. Em quarto lugar, eu coloquei Extraordinária Garota Chamada Estrela com quatro estrelas. Em terceiro lugar, eu coloquei A Lenda Magia com quatro estrelas e meia. Em segundo lugar, eu coloquei Aragorn com cinco estrelas. Em primeiríssimo lugar, eu coloquei A Bailarina Fantasma com cinco estrelas, favoritado. Gente, eu podia dar tudo sim pra esse livro porque, nossa, incrível, incrível mesmo. Leiam. E se vocês precisarem de mais motivos pra ler esse livro, assistam o vídeo, gente. Por favor, porque vocês podem conhecer mais uma história muito, muito boa e muito bonita. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também possa gostar. Me procure lá no meu Instagram se você quiser ver minhas atualizações de leitura mais no tempo real, ver coisas sobre o canal. E esses dias, gente, eu fiz um post muito legal da minha leitura atual. Eu fiz uma foto bem legal e eu fiz, dei uma de bookstagram ali. Eu falei um pouquinho sobre o livro no post e provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui no canal. Então, se você quiser saber qual é, vai lá e aproveita pra me seguir. Me procure também no meu Scooby, lá eu faço meu histórico de leitura em tempo real. Lá eu também coloco os vídeos, então se você estiver lá navegando pelo Scooby, você pode encontrar um vídeo meu por lá. E me procure nessas duas redes sociais, onde vocês também podem interagir comigo. Eu fico muito feliz de responder os comentários de vocês. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima página 31. Transcrição e Legendas Pedro Negri